Olá, muito bom dia amigos! Terça-feira, dia 24 de agosto de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Estamos aqui abrindo mais uma edição e na pauta do programa nós vamos falar sobre o atual cenário da avicultura em Santa Catarina que vem contabilizando bons resultados e recuperando o mercado internacional. Na soja nós vamos também falar sobre a força do grão e trazer as perspectivas para o futuro da oleaginosa aqui no Brasil. Também, é claro, vamos atualizar a previsão do tempo e trazer os indicadores econômicos. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e estarei com vocês aqui de Fazendo Companhia em mais uma edição do AgroLink News. Agora eu trago os principais destaques do nosso portal. Na soja, cresce a demanda pelo grão no Brasil. O dólar valorizado frente ao real está sustentando as altas nos preços da oleaginosa no mercado interno. E as importações de produtos químicos também bateram um novo recorde. Enquanto isso, as exportações brasileiras de produtos químicos somam mais de US$ 1 bilhão. No estado do Mato Grosso do Sul, o VBP da Agropecuária tem um crescimento estimado em quase 20% neste ano. A expectativa para 2021 é de aproximadamente R$ 68 bilhões em faturamento para o setor. E o seguro rural também já destinou quase R$ 2 bilhões aos produtores aqui no Brasil. No acumulado dos últimos 10 anos, este montante total, indenizado pelas seguradoras, foi de mais de R$ 15 bilhões. Estes e outros destaques você encontra lá em agrolink.com.br. Além de notícias e reportagens, você também pode consultar no portal a melhor forma de manejar a sua lavoura, conferir de forma detalhada a previsão do tempo, consultar o maior banco de cotações agropecuárias, além de conferir estudos, dicas e também artigos para o campo. Tudo isso em agrolink.com.br. O portal, que também é parceiro do Cicred, está ajudando a fomentar ainda mais o agro brasileiro. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e é a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. E como nós destacamos nas manchetes do programa, o setor avícola de Santa Catarina alcançou o valor de um bilhão de reais nas exportações. A repórter Aline Merladete nos conta como o Estado alcançou este resultado. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. O segundo maior exportador de carne de frango em o estado de Santa Catarina já acumulou um bilhão de dólares em exportações este ano. Os produtores catarinenses venderam mais de 583 mil toneladas do produto para centenas de países. Os números divulgados pelo Ministério da Economia apontam que o frango é o principal produto de exportação do agronegócio catarinense. De janeiro a julho deste ano, o faturamento de embarques cresceu mais de 9%. As exportações vêm crescendo para diversos países, como o Japão, que comprou 6,3% a mais de carne de frango catarinense. Outros mercados em expansão são a Arábia Saudita, com alta de 41% nas compras, e Chile, para onde as exportações cresceram quase 80%. Mas a maior surpresa veio do México, já que os embarques para o país foram 69 vezes maiores no primeiro semestre deste ano do que no mesmo período em 2020. Apenas as vendas para o México totalizaram 21 milhões e 700 mil dólares. Obrigado pelas informações e quem também destacou estes bons resultados da avicultura catarinense foi o secretário da Agricultura, Altair Silva, ele que ressaltou a importância deste setor, deste segmento para a economia no estado da região sul do Brasil. Esses números demonstram claramente que Santa Catarina é pujante cada vez mais forte no agronegócio e que as nossas exportações atraem divisa para a economia catarinense, atendendo e alimentando os nossos irmãos mundo afora. É o agro catarinense de parabéns pelos resultados que vem conquistando. Este, então, o secretário da Agricultura de Santa Catarina, Altair Silva, e da proteína animal nós viramos a pauta para falarmos sobre a agricultura para aprofundarmos, em específico, as últimas informações sobre a soja. Eu converso agora com o diretor financeiro da ProSoja Brasil, Adriano Barzotto. Recentemente, Barzotto, a Conab divulgou uma projeção de redução na produção de grãos, incluindo a soja. Esta situação preocupa os produtores do grão? Muito bom dia! Bom dia, Lucas! Bom dia, ouvintes do AgroLink News! É um prazer estar nesta manhã conversando com vocês. A gente entende que tem anos um pouco mais difíceis, um pouco mais sofridos para o produtor, né? Esse ano de 2020 e 2021 realmente foi um ano desafiador. O produtor precisou se sobressair na questão climática. Várias regiões brasileiras tiveram perdas por questão de falta de chuvas. O Paraná sofreu bastante na safra normal, na safra de verão, principalmente o milho. Depois, no milho safrinho, o Paraná sofreu muito também. Em Goiás, teve aí umas dificuldades na colheita da soja por chuvas na colheita. Então, atrasou a nossa colheita em Goiás. Depois, houveram perdas na qualidade dos grãos e vindo a finalizar agora com essa grande quantidade de área afetada pela geada no mês de julho e agosto, né? Então, um ano bastante desafiador para os produtores do Brasil como um todo e que traz, então, esses números um pouco mais negativos que a Conab mostrou aí no seu último levantamento. Mas nada que o produtor não consiga administrar. Com certeza, os números, se o clima for melhor para o ano que vem, serão números mais alentadores, né? O que traz melhores receitas para o país, embora esse ano sabemos que o preço ajudou muito, né? Então, o produtor ainda assim, com uma colheita um pouco mais restrita, teve ainda renda, né? Ainda teve uma boa margem, já que os preços estão extremamente remuneradores nessa safra 2020-2021. E temos aí, pela frente também, boas perspectivas no mercado, tanto de milho como de soja, né? Os produtores brasileiros aí têm boas janelas de comercialização para os próximos meses aí, já avisando a safra 2020-2021. Sim. Agora, como no último ciclo nós tivemos problemas climáticos, eu lhe pergunto, existe alguma maneira de reduzir esses problemas na próxima safra? Existem algumas práticas que fazem com que os riscos sejam minimizados. Então, o que a gente, como entidade, a ProSoja, sindicatos e outras, orientam seus produtores que se faça aí uma boa cobertura de palhada, que se faça uma boa calagem, solos que estejam com um teor de matéria orgânica bastante elevado e também que não sejam compactados, né? Então, esse é o dever de casa que todo produtor precisa fazer para que ele tenha aí uma mitigação dos riscos na questão de anos com pouca pluviometria, né? Então, essa é a questão que a gente sempre coloca para que o produtor tenha aí atenção e cuide realmente do seu solo, cuide realmente da sua matriz produtiva, que é o bem maior que ele tem dentro da propriedade. E agora, falando sobre mercado, a desvalorização do real também tem colaborado para alta nos preços aqui no mercado interno. Nós temos também uma baixa oferta de soja nos mercados internacionais. E como a produção brasileira pode se favorecer dentro destes dois cenários? Temos aí um ano extremamente diferente também nessa questão. A comercialização está sendo alavancada justamente pela demanda extremamente aquecida. Países do sudoeste asiático, principalmente a China, a Índia está chegando aí como um possível comprador dos nossos produtos. E o câmbio ajuda muito nesse quesito aí para formar o preço da soja e do milho para o produtor brasileiro. Então, o produtor, na verdade, ele precisa estar muito atento ao seu custo de produção, é o que a gente sempre fala. O produtor tem que ter o olho no peixe e o outro no gato, olhando o seu custo de produção para que ele tenha uma consciência da sua margem ao final do ciclo. Então, conforme o ano vai passando, as oportunidades de comercialização vão acontecendo. O produtor teria, então, que fazer algumas travas, algumas fixações para que o custo de produção seja o menor possível. E também tem aí a tranquilidade para deixar um pouco da sua produção para comercialização aí no segundo semestre de cada ano. É uma forma bastante inteligente que a gente enxerga de trabalhar nessa parte de comercialização de grãos. Nunca vender tudo antecipado e nem deixar também para vender tudo depois da colheita. Agora, a diretor financeiro da ProSódia Brasil, Adriano Barzotto, apesar de ainda ser um grande comprador à China, ela vem anunciando programas para reduzir a sua dependência da soja importada. Preocupa esta ação adotada pelo gigante asiático e quais serão os impactos aqui para a produção brasileira? Quando se fala da China, essa questão aí de talvez ela diminuir as intenções de compras, isso aí nada mais é do que o jogo do mercado. A China não vai deixar de comprar a soja brasileira de forma alguma. Ela produz aí 12 milhões de toneladas, consome mais de 100 milhões de toneladas durante o ano. Então, ela tem que vir buscar a soja no Brasil, ela precisa buscar a soja nos Estados Unidos para complementar aí a sua necessidade de grãos durante o ano dela. Então, é tanto de soja como de milho que vem aumentando a cada ano a sua participação no mercado brasileiro. Então, não acreditamos que a China vá se tornar autossuficiente ou que vá deixar de fazer as compras dos grãos brasileiros. Porém, o produtor precisa estar atento que outros mercados podem se abrir, tanto para a produção como para o consumo. Então, a produção, outros mercados, por exemplo, a África aí está aumentando bastante a produção, pode se tornar a longo prazo um concorrente para o Brasil. E também, na questão do consumo, temos aí outros países que não eram nossos clientes, nossos compradores e posso dar o exemplo da Índia, que também tem mais de um bilhão de habitantes e que vem melhorando a sua base alimentar e que logo ou nos próximos anos aí se tornará também um grande comprador dos grãos brasileiros. Esta, então, é a entrevista com o diretor financeiro da ProSoja, Adriano Barzotto. Este é o AgroLink News e nesta manhã de terça-feira a gente também confere a previsão do tempo direto do AgroTempo, as informações com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois muito bem, amigos, o destaque para o tempo desta terça-feira é a formação de uma frente fria ao sul do país. E temos algumas características bastante interessantes durante a formação deste sistema. Há um forte suporte dos jatos de baixos níveis, trazendo o ar quente e úmido da região amazônica para a região sul. E este ar quente de encontro com uma massa de ar polar que está sobre o sul da América do Sul vai favorecer a formação de nuvens bastante carregadas, sobretudo ao sul do Rio Grande do Sul. A perspectiva é de que essas chuvas sejam volumosas, alguns pontos registrando acumulados superiores aos 50 milímetros no sudeste do estado gaúcho. E em alguns momentos, essas chuvas poderão ser acompanhadas de raios vendavais e eventual queda de granizo. Não será generalizado, mas pontualmente pode ocorrer. E essas chuvas ficam concentradas no Rio Grande do Sul. Podemos ter algumas pancadas passageiras no leste do nordeste, por conta dos ventos de leste, e alguns temporais isolados ao norte do Maranhão. E as chuvas bastante irregulares sobre o norte da região norte. O calor continuará intenso na tarde de hoje, desde o oeste de Santa Catarina até a região norte. Alguns pontos do sul do Amazonas, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, poderão registrar temperaturas próximas dos 45 graus. Fico por aqui. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e uma boa terça! Muito obrigado pela participação. Está aí, portanto, a previsão do tempo detalhada para esta terça-feira. Aqui na reta final do programa, nós atualizamos agora os indicadores econômicos do milho. A saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 100,00 em Cascavel, no Paraná. R$ 99,00 é o preço do milho em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 98,00 em Campinas, São Paulo, R$ 96,00 em Uberaba, Minas Gerais, em Alta Mogiana, também no estado de São Paulo, R$ 94,00 é o indicador do milho. Já em Rio Verde e Goiás, R$ 88,00 é o indicador do grão abrindo nesta manhã de terça-feira. Com estas informações relativas ao mercado do milho, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima terça-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!